Fala importador, tudo beleza? Rodrigo Girardelli aqui pra te dar uma notícia muito, 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 muito boa. Tá pronto? É o seguinte, cara, a gente tá lançando pra você um curso grátis chamado Alibaba Sem Segredos. Esse curso eu gravei com todo carinho aqui na minha sala, pensando em você que quer dar os seus primeiros passos na sua importação. Mas por qualquer motivo não sabe como fazer isso, tem dificuldade de achar produto, não sabe bem como negociar com o fornecedor, não sabe o que vale a pena olhar e o que não vale a pena olhar no Alibaba e o que a gente fez? A gente fez o seguinte, o Alibaba é o maior site de e-commerce B2B, business to business, ou seja, empresas pra empresas do mundo. O ecossistema do Alibaba chega a vender em um dia, um único dia, mais do que toda a internet brasileira em um ano. É um absurdo o que esses caras fazem. E eles estão melhorando a cada dia. Cada dia estão oferecendo mais serviços que são adequados pra nós importarmos. Não só nós aqui do Brasil, mas pessoas do mundo inteiro. Porém, tem algumas pegadinhas lá. Não é todo serviço que vale a pena importar por lá. Por exemplo, você não pode contratar frete lá por dentro. Isso é uma cilada. É uma cilada. Se você contratar o frete lá pelo Alibaba, você vai se ferrar. Por quê? Porque quando chegar no Brasil, você vai pagar muito caro de armazenagem. Pode ser que o produto não seja liberado, você vai ter que arrumar despachante aduaneiro. E tem um monte de coisa aí que eu preciso te explicar. E o que a gente fez? Cara, a gente pegou, resumiu, colocou aquilo que é o mais importante em nove aulas bem focadas, direto ao ponto, num ambiente online, que é um curso mesmo. Você faz a inscrição, recebe lá o acesso, entra, sala de aula, assiste os vídeos, deixa seus comentários. Eu, alguém na minha equipe vai passar para responder e assim você vai poder avançar. Independente do momento que você está na sua jornada para começar a importação, você vai poder avançar um, dois, três ou mais passos. Tudo que você precisa para começar está no Alibaba Sem Segredos. E eu estou muito feliz que você está aqui vendo esse vídeo, porque se você está aqui, então você está vendo um link em algum lugar aqui no vídeo ou na descrição do vídeo. ou simplesmente pode acessar chinagate.com.br barra Alibaba para você acessar esse conteúdo que, de novo, reforço, é gratuito para você. Pelo menos é gratuito no momento que eu estou lançando esse vídeo. Não sei por quanto tempo eu vou deixar. Valeria eu estar cobrando ali uma grana por isso, mas no momento eu vou tentar te ajudar. Eu digo tentar porque eu estou fazendo a minha parte, agora você tem que fazer a sua. Então, tenta você também se ajudar para entender como é que é esse negócio de importação, se é mesmo para você ou não. E se for, fala com a gente que a gente pode te ajudar com os nossos serviços para trazer a sua mercadoria para cá com segurança, lucratividade e escalar. Tá bom? Então, clica aí Alibaba Sem Segredos e vamos lá para a área de membros que eu continuo ali, só que eu vou estar sentado na minha mesa, porque aqui eu estou em pé. Vou estar sentado, virado aqui para o fundo preto e te dou a aula. E você faz a pergunta, a gente responde. Vamos fazendo aí uma interação bacaninha para começar a importar e fazer uma grana com isso, que é o que a gente quer, na verdade. Beleza? Tamo junto. Clica no link aí ou em algum lugar que está no link da descrição, em algum lugar dessa página que a gente vai lá para o curso. Estou te esperando.